Centro Dia para Idosos comemora 9 anos de atividades aqui em Rio Branco. Bingo, sorteio de brindes e música para idosos atendidos pelo Centro Dia e seus familiares. Eles participaram da comemoração dos 9 anos do centro que atualmente atende 50 pessoas da terceira idade. Todos os dias eles participam de atividades adequadas às necessidades específicas dessa faixa etária. Equipes multidisciplinares realizam serviços nas áreas de saúde e convívio social e especialmente promovem o bem-estar do idoso para que ele não sofra com a solidão e o abandono. Sentimentos que esses idosos demonstraram estar bem longe da vida deles.